Amanhã 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 Vais pedir Que eu não vá Eu por mim Nem ia já E ficava Nos dois Tudo mais Ficava Depois Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol Passei Com que lá Eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Depois de ti A ver Que isso é o meu 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 Mas é, com que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Depois de ti Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Depois de ti Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Depois de ti Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver